Primeiro, assim, quando eu abria o WhatsApp eu nem falava inglês, digo, não sabia falar inglês. Eu tinha 23 anos, cara que vende periferia, larguei faculdade, nem falar inglês eu falava quando eu comecei a WhatsApp. Eu comecei a aprender inglês bem depois, mas o meu foco era no desenvolvimento do produto, porque o desenvolvimento do produto, o aspecto pedagógico é um dos aspectos e obviamente muito importante, mas ele não é o único aspecto, porque a nossa sacada na ocasião foi observar que na década de 90, em 1995, logo assim que entrou o plano real, muitas empresas internacionais entraram no Brasil e aí os RHs passaram a exigir o inglês como um requisito para a pessoa ser contratada numa boa empresa, numa grande empresa. Ou seja, falar inglês dava, abria as portas para novas oportunidades e também pagava mais para o cara. Só que o cara que estava no mercado ali de 25 anos, 30, 35 anos, que não falava inglês, ele pensava assim, poxa, se eu falar inglês eu vou ter um emprego melhor. Mas aí ele ia no mercado e encontrava um curso de 10 anos de duração. Pô, 10 anos e está morto no mercado já. Então, aí é que nós criamos um curso posicionado para adultos. A observância de que, naquele momento, o curso para adultos, que não existia, hoje é óbvio, na época não era, o curso para adultos, num mercado em que o inglês se tornou essencial e que ele aprende em 18 meses o suficiente para ele se comunicar, porque a gente não formava professor de inglês, esse era o ponto. O curso de inglês que dava curso de 11 anos tinha uma finalidade, o TTC, o Teacher's Training, que era para você formar professores de inglês. A gente não formava professor de inglês. A gente ensinava o cara a se comunicar em inglês, porque o que as empresas exigiam é isso, que ele fosse capaz de ler, escrever e falar. Eu não preciso saber gramática profunda. Não, você se comunicar. Você lembra do Pretérito Masque Perfeito? Olha, no meu caso, como eu sou formado em letras e o caralho, eu até lembro. E a diferença do adjunto adnominal e o complemento nominal, você lembra? Aí ficou mais difícil. Aí ficou mais complexo, né? Precisa estudar de novo. Precisa dar uma lidinha. Mas, cara, você é formado em letras, ou seja, você é professor de português, você não usa isso, não lembra. É. Cara, e que diferença faz isso na sua comunicação? Zero? Zero. Zero. Então, o que acontece? Quando alguém vai aprender um idioma para se comunicar, ele não precisa saber a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Com certeza. Ele não precisa disso. Então, a gente fez, na ocasião, pedagogicamente, o meu diretor acadêmico trouxe uma solução para um posicionamento mercadológico. Meu trabalho era o posicionamento mercadológico e a roupagem do produto. Então, o que foi isso? Curso para adulto, por conta desse momento macroeconômico, mais rápido, porque isso valia dinheiro no bolso do aluno, com um modelo operacional flexível, ou seja, ele pode marcar aulas com horários mais flexíveis, porque o adulto tem dificuldades, com turmas homogêneas, sem criança, porque o adulto detestava a ideia de ir para um curso de inglês sentado do lado de uma criança, ser o tiozão da turma e ser o tiozão burro, porque as crianças aprendem mais rápido. Então, ou seja, uma turma homogênea só com o público adulto, focado para ele aprender a se comunicar. Então, esse posicionamento, essa roupagem, eu desenhei e trouxe o meu diretor acadêmico, que era um executivo contratado, um cara super capaz já na ocasião, e ele viabilizou pedagogicamente esse posicionamento mercadológico.